Então vamos começar do princípio. Hoje estou aqui para cantar. Sim, eu ouvi, ouvi-te cantar. Cantas muito bem em brasileiro, não sei se cantas tão bem em português, mas em brasileiro fica muito bem. Não, brasileiro é a minha coisa. É a tua coisa, pois. É muito mais descontraído. É, mais descontraído. Foi assim que eu aprendi a cantar. Aprendeste logo em brasileiro, pois. Não, acho que sim, foram as primeiras palavras. As primeiras palavras foram em brasileiro. Acho que a primeira coisa que eu disse foi legal. Olha, vamos agora deixar-nos de palhaçadas e vamos passar para outro tipo de palhaçadas. Sim, filha. Explica-me lá a peça que tu vais mostrar aqui na sexta-feira. A partitura? Vai-se ouvir as tuas perguntas, desculpa. Vai, vai, vai. Está bem. Pronto, começa lá outra vez. Explica-me lá como é que é a peça, explica-me um bocadinho qual é a peça que vais mostrar aqui na sexta-feira entre, é sexta-feira, a inauguração, dia 19, 18, sexta-feira, dia 18, entre as 4 e as 8 da tarde, na Galeria Miguel Nabinho, a exposição Partitura 4, de Luísa Cunha. Fala-nos um bocadinho sobre a peça, primeiro. Fala um bocadinho. Não gosto de explicar as peças porque as peças não se explicam, mas pronto, eu digo qualquer coisa. Esta partitura já tem o número 4, existe uma 5ª e já há muito tempo que ando com as partituras. Umas são, têm a ver com música, com ritmo, aliás, todas têm a ver com ritmos. Nem todas são no mesmo suporte. Tenho, por exemplo, umas que são lápis de cor, de várias cores, sobre papel. Qualquer destas partituras, o que têm em comum é que têm vários ritmos e podem ser compostas em música. Nenhuma delas é música, minha, mas podem servir para músicos musicarem. Foi sempre uma ideia que eu tive desde o princípio, desde a primeira partitura que foi apresentada em 2007, na Casa da Música. E é a partir dessa partitura que apareceu esta peça? A Partitura 4, exatamente. Essa partitura foi uma partitura na porta de vidro da entrada principal da Casa da Música. Portanto, foi aplicado vinil, foi o meu texto todo em vinil, vinil preto, vinil cinzento. Eram duas frases pequenas, walking, walk-out. Portanto, depois estabeleci os ritmos, eram repetidas com grandes intervalos. Eu fiz mesmo como se fosse uma pauta, eu senti aquilo como uma pauta quando a fiz. Pronto, essa. Tu trauteias alguma coisa dentro da tua cabeça? Sim, 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 sim. Vou estabelecendo os ritmos. Vou dizendo okino, okauto, 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 okino, okino, okauto, okino, okauto, okino, okauto, okino, okauto, okino, okauto, okino, okauto, okino, okauto. Vou dizendo assim umas coisas e depois vou escrevendo. Tu alguma vez pensaste em cantar? Não tenho jeito, não, mas posso tocar, eu não sei, mas posso tocar, acho que qualquer pessoa pode tocar. Aliás, lembras-te que eu tinha um trabalho aqui para a galeria aqui há anos, que era uma performance, uma performance na medida em que eu ia escrevendo um texto desde a entrada até cá abaixo, eu tenho ainda, e depois chegava cá abaixo e havia uma pianola qualquer e eu fazia ali qualquer coisa. Depois fiquei tímida. Pensei que ia ser uma palhaçada. Ainda não é para agora. E pá, sabes que há uma história engraçada que eu achei à altura, há uns anos, comecei a aprender guitarra e o meu professor era o Vítor Rua. Não sei, conheces? Conheces, pronto, eu gosto muito dele. E ele, pá, nós, tinha começado a ter aulas há três ou quatro semanas, pensei que eu já sabia tocar piano, mas eu não tocava nada de guitarra. E ele, à sua altura, disse-me assim, pá, este fim de semana podias vir ter comigo e ir com o Nuno, que era o Nuno Rebelo, e, pá, e podíamos fazer uma jam-secha nos três, e eu disse, pá, mas, ó Vítor, tu enlouqueceste? Pá, eu não sei tocar nada. E ele virou-se para mim e disse, então, mas tu és um gajo que veio do mundo das artes plásticas e estás com essa conversa. Tu podes ir lá e bater só com uma faca na parede ao fazer o que tu bem entender. E, pá, isto não é preciso que seja uma coisa que tenha toda a história da música e toda a técnica da execução com o instrumento por trás, não é? E tem um bocadinho a ver com o que tu estás a dizer agora. Pois, eu hei-te pensar outra vez no assunto. Eu gostava. Hei-te pensar, tenho que me descontrair um bocadinho mais e pronto, e hei-te pensar porque isso está aqui na cabeça. Diz, diz, diz. E, ultimamente, tenho estado a ver os vídeos da Lóriana, eu tenho uma paixão pela Lóriana, que é muito curioso porque ela era escultora e o que ela faz é isto, ela esculpe a música. É fora de série, é uma coisa única. Eu, quando ouço as coisas dela, comove-me imenso porque ela canta com o corpo, mas não se mexe, mas ela modela o que diz com o corpo. E isso é muito interessante. Penso que é uma mulher da tridimensionalidade. E eu adoro, adoro. Adoro e de vez em quando tenho que ouvir porque é tudo aquilo que eu gosto. Eu acho que um dia, possivelmente, farei qualquer coisa. É um grande apelo. Acho que irei até lá. Olha, outra coisa. Quando tu ouviste as peças que estes músicos fizeram a partir da tua partitura, ficaste surpreendida? Tu tinhas imaginado que aquela música que tu tinhas na cabeça teria alguma coisa a ver com o que depois apareceu? Não, não, mas, vamos lá ver. Eu sabia que eles tinham ali material para fazer, que podiam perfeitamente trabalhar sendo músicos, porque têm ritmos. E eles interpretaram isso. Isso eu sabia. Agora, com as composições finais, claro que eu não sabia o que é que ia aparecer, mas a certeza era que músicos pegam naquilo e fazem música. Isso era, para mim, muito evidente. Olha, uma coisa. Tu tens inúmeras peças de som, não é? Todas elas maravilhosas, pelo menos aos meus ouvidos. E a grande parte das pessoas que as ouvem, que ouvem essas peças. Eu acho que não me lembro, mas se calhar estou enganado, de ouvir música nas tuas peças sonoras. Tu nunca recorres à música. Não há, portanto, é sempre a tua voz, normalmente é só para a tua voz, ou a tua voz transformada, ou coisas criadas por computador, etc, etc. Eu, hoje de manhã, estava a pensar um bocado sobre isso, e a pergunta que eu tenho em relação a isso é tu preferes que seja só a voz, para que a coisa tenha um lado mais direto, mais minimal, mais de uma linha, como no desenho, em que a linha não é, em que não há cor, em que não há... Não sei, gostava que falasse um bocado sobre isso. Bem, para começar, não te esqueças que nós temos uma corda vocal. Portanto, aquela é a minha corda vocal. É com ela que eu trabalho. É um instrumento natural que todos temos. E eu trabalho com a minha corda vocal, que é muito específica, e que eu sei trabalhar com ela. Portanto, eu acho que já por si pode ser música, num sentido lato, não é? E fora isso, o facto de eu utilizar os loops, tudo isso é uma cadência, é prepositado e é necessário em muitas delas, é uma cadência que eu estabeleço, e quando eu estabeleço intervalos, em algumas delas, intervalos entre uma repetição, que podem ser maiores ou menores, conforme o texto, já estou, digamos, a compor, em sentido lato, claro, mas estou a compor com a minha corda vocal e estou-lhe a dar ritmo, cor, cor, muita cor. Estou-lhe a dar cor, isso estou. Olha, vamos aqui a uma conversa que nós tivemos aqui há uns dias, e espero que a J, nem a J, nem o Cabrita me matem o que eu vou dizer agora, mas eu estava-te a dizer que tinha muita admiração pelo teu trabalho, como tenho pelo trabalho deles, eles sabem. Eu sei. Mas que o trabalho do Pedro era um trabalho com assinatura, era um trabalho em que ele estava a dizer coisas mesmo, pá, e coisas relativamente contundentes, e que o da J, por muito que se pense que não, pela aparência formal de muita fragilidade, ela também é muito impositiva no que está a dizer. Eu acho, é como eu sinto, posso estar erradíssimo. No teu trabalho, não. O teu trabalho anda à volta de uma fragilidade imensa, do quase desaparecer, do quase não ser nada, do quase não ser arte. Mas mesmo, tu vês assim o teu trabalho, às vezes, essa fragilidade onde tu andas, o quase não ser nada, as peças, depois há peças que não são sonoras, como agora a câmara de ar, o rodou que fizeste agora, ou a peça com o nível que fizeste há uns anos atrás, como é que tu te relacionas com a fragilidade do teu trabalho? É frágil. Isso o sinto. Sinto frágil. Sinto que é frágil. Mas que, apesar de tudo, como ele é muito exato... E muito coerente. Pois, pretendo que seja. Mas como é muito exato, não pode estar lá uma coisa a mais ou a menos, ele acaba por ter uma força, a força da exatidão. Mas depois fica a pairar, fica a pairar. E eu gosto disso, não? Repara, por exemplo, há um ou outro que parece mais forte, aquele do what you have to do, what you have to do, that you have to do, e por aí adiante. É impositivo, mas é também frágil, porque os, digamos, os aparelhos, os suportos que eu uso são muito... Já por eles, são uma coisita, são uns altifalantes descascados, pronto. Dá aquele ar de quase nada. Outra peça, por exemplo, repara, aquela drop da bomba. Aquele drop da bomba é forte. O outro é forte, mas tem a mesma fragilidade, porque é a fragilidade do suporte. E eu isso gosto. Eu até costumo dizer, são aquelas obras que eu, se fosse para uma exposição fora, levo no bolso, levo na bagagem, porque transporta-se um altifalantezito, ou dois, ou três, aquilo é fácil. E eu gosto dessa coisa. Não da coisa em bruto. Gosto de as ver nos outros, mas não tem nada a ver comigo. Isso não. Outra peça, como o Fridme, que é uma gritaria, que é um grito aflitivo, saído de uma caixita. Pronto, cá está, a caixita tem uns cabos, mas não sei o quê. Portanto, eles têm esse ar físico muito leve, porque tem que ser assim. Não é que eu queira. Faz parte. É assim. É assim que tem que ser. Portanto, eu acho que é mesmo nos suportes que a coisa parece estar muito, ser muito, assim, leve. Mas não só nos suportes. Depois também são umas coisas que parecem efémeras, coisas que não se agarram com a mão. São coisas que não se agarram com a mão. Pronto. Eu agarro-as com a mão. Para mim são muito físicas, mas é natural que para os outros não. Mas eu até costumo dizer, por exemplo, aquele trabalho que eu estou a fazer, que é uma gargalhada. Essa gargalhada, eu quando ouvi essa gargalhada, eu disse à pessoa, dá-me a tua gargalhada. E disse-lhe com a mão. Porque o som era objeto. Por acaso, tem piada esta frase, porque quando fui fazer uma apresentação na Universidade Católica no Porto, o ano passado, o título que eu dei à minha intervenção, à minha apresentação foi O som pode ser um objeto. E é assim que eu a vejo. Relaciono-me, assim, com os trabalhos. Outra coisa. Há trabalhos no teu percurso que têm uma ligação. Mais direta ao desenho. Como, por exemplo, o Words for Gardens. Que é uma peça maravilhosa. Foi mostrado na Bienal de Sidney. Neste momento, é da Fundação de Serralves. Depois tinha as relvas que estavam associadas ao trabalho. Que, infelizmente, não ficaram juntas. Mas ficaram as duas em boas coleções. E um dia, se calhar, vão se reunir em algumas exposições. E depois, tens trabalhos que são trabalhos mais de olhar subtil sobre a realidade, sobre pequenas coisas. Mas o teu olhar é sempre muito carinhoso. A tua arte é muito carinhosa. Tu és muito carinhosa com a realidade. Eu vou dizer educada. Mas não acho que seja educada. Porque educada é uma coisa mais salazarenga. É mais carinhosa. Pois. És muito carinhosa com a maneira como tratas a realidade. E mesmo não sendo a política, porque tu não és nada à política. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tu dás sempre a outra face. Ou seja, tu dás... Como é que tu te relacionas quando estás a ouvir... Porque há muitos artistas que, com muita facilidade, se irritam com a realidade e tomam gestos de alguma agressão ou de tentativa de mudança da realidade. O teu gesto não é assim. O teu gesto é um gesto carinhoso para com a realidade. Tu às vezes pensas sobre isto e sofres com isso. Eu devia ser mais contundente. Eu devia ser mais... Já não. 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 Aliás, nem sei se é já não. Sim, não. Simplesmente. Eu... A política... Como eu digo, a política, o sexo, tudo isto e outras coisas, outras coisas tratadas como minorias, para mim são... Eu estou atenta, sempre atenta a elas durante o meu cotidiano. Mas encarou-se como uma coisa... A não ser que fosse preciso uma grande luta, isso eu entrava. Entrava, sem dúvida. Mas entrava... Sem medo. Sim, sem medo nenhum. Eu sei que é sem medo. Entrava mesmo. Claro, não tenho dúvida. Entrava mesmo, entrei em várias coisas. Entrava. Olha, por exemplo, entrei em manifestações contra o Le Pen quando ele estava para ser... As eleições estavam ali determinadas. Isso aí, eu entrei e fui às manifestações. Fui por timor, fui por várias coisas, várias causas assim extremamente fortes que me tocaram. Portanto, eu estou lá e vou a todas essas coisas. No meu trabalho, está imbuído disso tudo. Eu acho que está imbuído de tudo aquilo que me toca, politicamente, familiarmente, sexualmente, tudo. E todas as outras áreas. Cinema, literatura, tudo isso. Arquitetura, que é muito importante para mim. Tudo isso está dentro de mim. E quando eu faço os meus trabalhos, eu acho que eles tocam nesses pontos. Agora, não sou uma ativista. Em nada. Só participo quando eu fico muito revoltada. E tenho uma obra ou duas, três obras que foram suscitadas por acontecimentos, obras e performances. Tenho duas performances suscitadas por acontecimentos, que foi aquela do tempo do Presidente da América. Do Trump. Do Trump. Quando foi a Muralha do México. Eu fiquei e fiz uma performance. Uma performance muito violenta. Depois fiz uma outra performance. Foi a que tu filmaste. Que era, precisamente, a Abolição das Fronteiras. Mas, pronto, aquilo tudo que tinha a ver com a cor, com o desenho, com tudo. Mas foi a Abolição das Fronteiras. Eu fiquei muito tocada por esses acontecimentos. Aquela peça do Fronteiras que eu falei, fiquei chocadíssima, quando foi da Líbia e daqueles prisioneiros políticos que estavam enterrados no chão, vivos, com uma greta para sobreviver, não é? Em celas de cimento. Quando os jornalistas os descobriram, eles gritaram aquela palavra, numa pronúncia que não é de inglês, é Fronteiras. Porque eles estavam ali. Portanto, essas coisas são muito fortes. E se eu for a pensar nelas, elas têm muito a ver com o espaço, com a arquitetura. Repara, a muralha entre os Estados Unidos e o México é uma muralha. E uma muralha é o acabar de um mundo e o separar de dois mundos. As Fronteiras, a mesma história. Repara, são tudo coisas, não é arquitetónicas em cima, mas são tudo barreiras. Este do Fridm, o horror que é, está fechado numa cela debaixo do chão. Eu acho que é tudo isto que me impressiona muito. Isto e outras coisas. Portanto, eu estou invuída dessas coisas. Assim como aquela obra que pertence à Fundação EDP, o Do What You Have To Do. Acho que é deles. Eu já nem me lembro. Nem eu, acho que sim, que é deles. Portanto, essa foi, eu conservei o eco do primeiro local onde ela foi instalada, que foi o Instituto Superior Técnico, o Partido Central. Aquilo tinha aquele eco, não é? Porque é, tanto que eu tive que fazer, não foi a minha voz, mas foi a voz do computador, porque eu não conseguia ter aquela frieza, não conseguia. E, portanto, cá está, tudo isso me toca, mas desta maneira. Agora, ativista não sou, de facto. E diz-me uma coisa, o que é que tu tens na manga agora? O que é que tu gostavas de fazer? Quais são os trabalhos para onde estás a olhar? Há uns de som que já estão feitos, que estou a edita-los. Aliás, já estão praticamente prontos. Um é o co-co-ro-co-co-co, e o outro é o da-da-da, e outro é a agregalhada. Estes três estão agora. E depois há outras coisas que eu quero fazer. Eu quero continuar com os pastéis de óleo. Sim, isso quero continuar. Eu não tive disposição, mas vou continuar com isso. E houve outra coisa qualquer que me veio à cabeça, que não sei se me estou a lembrar. Portanto, eu também fiz agora o... Fizeste agora o Rodô? Rodô. Rodô. A câmara de ar, que encontrei na rua. Portanto, também, às vezes, respigo. Respigas? Respigo. Fiz uma respigadora. Às vezes. Não tenho aquela... Quer dizer, não é do meu... Não me é comum pegar numa coisa que está assim e depois transformá-la, como às vezes a J faz. Tudo bem. Muito bem. Mas quando eu era mais nova, fazia isso. Fazia isso. Por acaso, transformava as coisas. Mas não sinto agora capacidade, talvez. Não sei. Por exemplo, com aquela foi imediato. Tinha que ser. Olhaste para... Tinha que ser. Trouxe-lhe logo para casa. Pronto, há-se umas coisas que eu apanho e pronto. Respigo. Respigo-me aqui e acolá. Aqueles cacos, por exemplo. Os cacos foram respigados. Coitadinhos. E foi forte. Foi respigado. E foi uma coisa que demorou o tempo a fazer, até chegar à ideia de apresentar a fotografia. Pronto. Tu vais ter uma exposição muito grande, daqui a mais ou menos um ano, na Fundação EDP. Como é que tu imaginas que vai ser a tua exposição? Eu sei que é uma coisa que vais decidir com a Isabel, com a Isabel Carlos. Mas como é que tu gostarias que a tua exposição fosse? Como é que peças de som podem conviver? Como é que tu imaginavas a tua exposição? Muito bem. Já imaginei com a Isabel, portanto não é só da minha parte. Mas já temos obras de som e até a colocação delas, assim, uma primeira colocação entre na Sala das Caldeiras, um vídeo também aí, que é o de Mirror, que é o da casa. Temos umas peças de som que convivem, é conforme os espaços, convivem bem com aquelas estruturas, com aquilo, e há uma depois cá fora, naquele depósito cinzento, que é um texto, que eu não digo o que é, e eu imagino, há obras que são icónicas, como diz a Isabel, icónicas, e essas estão aqui a aparecer, quero vê-las ali, e queremos vê-las, e acho que fazem todo o sentido. Portanto, sim, não posso passar sem a Apreciena Vermelha, não posso passar sem uma série... Claro, mas tem que ir buscar a coleção do Estado, não é? É, é, a coleção do Estado. Portanto, há sim umas obras que têm mesmo que aparecer, e depois há as novas, porque ainda estamos aqui, falta um ano e dois meses, não é? Portanto, vai ser em maio de 2023, e ficará até agosto. Portanto, até lá há-de haver mais obras, há-de aparecer fotografia. Sim, fotografia vai aparecer. Eu sei que tu continuas a olhar para o trabalho dos artistas com muita atenção. Claro. Para onde é que estás a olhar agora? Olha, agora estou a olhar, por exemplo, para o trabalho, olha, o trabalho que está agora na Cristina Guerra, que eu achei muito bom. Eu nunca sei se ele... É de João Maria Cosmão? É de João Maria Cosmão? É dele, não é? É porque eu nunca sei se é de um, se é do outro. O Pedro Paiva está a fazer o filme. Está a fazer o filme. Então é do Cosmão. Estou com muito interesse em ver o que é que ele vai fazer, e depois do Pedro Paiva também. Portanto, isso vou seguir. Deixa-me ver... Bem, eu sei uma miúda que está agora ali no armário, na Calçada da Estrela, na Benedita Pestana, que é a Leia Menagil, que eu gosto imenso do trabalho dela. Ela estava dentro daquele grupo de Uns Las Palmas e ela tem também trabalho de som, é muito boa, essa rapariga. É uma rapariga com formação em música, música clássica, mas eu gosto muito do trabalho dela. Portanto, sigo-a. Também segui... Segui, não posso dizer que sigo. Estou sempre atenta, por exemplo, ao... Como é que ela se chama? O pintor. Que está... Que expôs agora na Vera. Ai, não me lembro. O companheiro da Belém-Orião. Ah, o Bruno Pacheco. Bruno Pacheco. Estava muito curioso em ver como é que ele ia dar a volta a passar este tempo todo. Achei muito curioso. Estive lá a ver a exposição. e fui ver os chaves, acompanho-me a que esteve na coisa, no Manel. E pronto. Pronto. Isto também, agora com a pandemia, agora nem me estou a lembrar dos nomes. Mas acompanham, acompanham estes trabalhos que vão surgindo. Então pronto, vamos só repetir. Portanto, a inauguração é dia 18, sexta-feira, entre as quatro e as oito da noite, na Galeria Miguel Nabinho. Chama-se Partitura 4 e é da Luísa Cunha. Venham todos ouvir e ver, porque eu já ouvi, já ouvi, mas não vi, não é? Já ouvi e a peça é maravilhosa. Eu acho também. É maravilhosa. Gosto muito. É mesmo muito. Fiquei muito entusiasmada e devo-te agradecer a força que deste para fazer, para tornar isto uma exposição, porque eu não estava a pensar, não tinha pensado no assunto. Mas achei que fazia todo sentido. My pleasure. Então, mais uma belíssima conversa com a Luísa Cunha. Um grande beijinho e até já. Beijinho. Estou sempre bonita. Agora vou e dou-te um beijinho já. Onde cá, onde cá. Vou tirar isto do chão. Miguel, tão bem. Pronto, está feito. Meu querido. Posso desligar? Podes. Obrigado.